Opa, e aí, tudo bem? Estamos chegando sem limites com o Savoy, com toda a turma da TVSC e o WebTVSC. Tudo bem com vocês? Joia, tranquilo, tranquila. Hoje a gente vai bater um papo legal aqui, principalmente prospectando na área de trabalho, na área de emprego, mas falando de profissões que estão surgindo agora. Tem um monte de coisas surgindo por aí, né? E tem algumas coisas assim que elas estão já ganhando corpo. Bom, e quem vai falar conosco é um colaborador de sempre, ele é advogado, especializado em direito bancário, em defesa do consumidor, mas hoje vem falar conosco, vem bater um papo conosco aqui, com o senhor, com você, com a senhora, sobre essas novas tendências que nós temos e que estão surgindo por aí. Falo do doutor Tiago Aguiar. Tudo bem, Tiago? Obrigado pela gentileza, hein? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. O AB de Santo André, né? Santo André. Inscrito no AB de Santo André, mas atua no Brasil, quiçá no mundo. Tá certo. É, através da internet hoje, para todo o planeta. Ô Tiago, nós estamos assim num momento de muita crise, em que aquele emprego formal do dia a dia ali, ele tende a ir dando uma escasseada. Só que a gente tem surgimento de novas atividades, novas profissões, vamos dizer assim. Hoje, eu trago aqui para você falar um pouquinho para a gente das relações governamentais. O que é isso, hein, Tiago? É um profissional que vem surgindo agora, Savoy. Qual o papel dele? É trazer informações para a empresa de toda a dinâmica que o país está vivendo. Então, hoje nós estamos... Por exemplo, que nem hoje, assim, ele chega para o dono da empresa e fala assim, tá uma mercadoria, o CEO, é o CEO, né? Sim. Ele traz isso aí para o CEO. É, ou o diretor-geral, né? Normalmente. É o panorama, doutor? Sim, é o panorama. Então, vai lá, explica. Ele consegue passar para a empresa uma visão geral. Onde vai investir, né? A empresa quer criar uma nova planta no país, é o momento. A empresa quer contratar, né? Ele vai conseguir ajudar nessa negociação com o sindicato. A empresa vai lançar um novo produto, né? Ele vai fazer, por exemplo, empresas do ramo de remédio, né? Ele vai fazer o link com a Anvisa, enfim. É esse panorama que ele faz. Ô, Tiago, mas nós estamos falando ele, 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 mas é um departamento, né? É um departamento, é um departamento. É um departamento de relações governamentais, é isso, né? Porque uma pessoa sozinha não conseguiria fazer isso aí numa grande empresa, né? Aliás, sempre nós falamos dos bancos. Os bancos são pioneiros. Os bancos têm hoje departamentos que cuidam desse processo. As indústrias automobilísticas também. Aquela época que ficaram sem pagar o IPI, por exemplo, foi esse profissional de relações governamentais que fez todo um processo, né? Entre o governo estadual, municipal, federal, enfim. Levou uma preocupação para o governo. Olha, nós precisamos de um apoio nesse momento, senão vai criar desemprego. E o desemprego, o que acontece? É uma cadeia, né? Ele começa a atrapalhar diversos segmentos da economia. E esse profissional tem o papel para fazer esse link entre governo e empresa. Ou seja, ele trabalha antenado com a direção da empresa. Exatamente. Tendo esse setor, a direção da empresa, para qualquer passo, faz essa consultoria para esse departamento. Exatamente. Esse departamento pode ser um departamento interno ou terceirizado? Pode ser interno. Pode ser uma consultoria? Pode ser uma consultoria também. Departamento interno ou terceirizado. Essas consultorias estão se formando? Estão ganhando corpo agora? Estão, estão ganhando corpo. Hoje já existem umas três ou quatro consultorias grandes hoje que fazem esse papel. Mas as empresas, é por incrível que pareça, existem algumas multinacionais que ainda não têm esse profissional. Então a sugestão qual é? Que tenha esse profissional e, em caso de necessidade, também contrate essas empresas. Para ter mesmo um start de quando agir, agir certo. É porque esse profissional consegue interagir com todas as áreas da empresa. Ele interage com a área de marketing da empresa, vai lançar um produto novo, em qual região... Você fala em interagir, ele não vai se meter nisso aí? Não, de forma alguma. Ele não vai empentelhar lá? Pelo contrário, ele vai contribuir. Você vai lançar um produto novo. Você tem que saber, aonde eu vou lançar esse produto? Ah, é nível nacional ou regional, por exemplo? E assim, sucessivamente. Não, eu fico pensando pela ciumeira. Principalmente o pessoal de marketing. É uma ciumeira essa área do marketing, da publicidade. Não, mas vamos mudar o exemplo. Ele também interage com o jurídico. Ele consegue fazer negociações coletivas. Esses advogados também são ciumentos, rapaz. Esses advogados também são ciumentos. Ele consegue interagir também com a área comercial da empresa. Qual preço vai ser praticado? Qual produto vai ser lançado? Pontos de venda. Exatamente. Então, quer dizer, ele é uma consultoria especializada. pode ser dentro da empresa, pode ser terceirizado, pode ser uma empresa de consultoria. Porque é assim, a gente precisa explicar, Tiago, que o terceirizado vai trabalhar também dentro da empresa. Já a consultoria está totalmente fora da empresa. E eu acredito que seja importante, porque isso no país hoje não é tão novidade, mas é uma profissão que daqui dois, três anos vai estar em evidência. E existe uma carência desses profissionais hoje no mercado. Agora, vamos supor, Tiago, você abre uma consultoria. TA, consultoria TA. Ok. Tiago Aguiar, consultoria. Quais as pessoas que vão te auxiliar ali para você fazer esse trabalho? Diversas. É? É, jornalistas. Verdade. Lógico. Eu estou dentro? Está dentro. Obrigado! Mesmo sendo velhinho? Tudo bem, melhora, a experiência contribui. Nessas grandes empresas estão chamando até, por exemplo, o desembargador que estão se aposentando. É verdade. Tem muitos na Fiesp. Lógico. A Fiesp faz muito isso, né? Ela consegue interagir com todo o segmento, isso que é importante. Vamos supor, você tem, então, a TA, consultoria de relações governamentais, certo? Bom, aí você é o gestor, certo? Você é o encarregado. Aí você vai ter lá o jornalista, o profissional de relações públicas, enfim, você vai ter... Um arquiteto, um médico, posso ter todo mundo. Tá. Eu posso chamar esporádico para cada projeto, eu preciso de uma necessidade. Você pode, isso também, pegar uma outra consultoria para te auxiliar. Exatamente. Rapaz, é uma boa isso, hein? Olha como diminui o custo da empresa quando contrata uma consultoria para fazer esse trabalho. É, é um negócio impressionante, porque quem você... Para cada área da empresa, se ela vai construir uma planta, como você disse, aí tem que ter o engenheiro, tem que ter a consultoria do engenheiro, do arquiteto, né? Do geógrafo, enfim, toda uma turma ali, né? Então, voltando um pouquinho para as empresas automobilísticas. Esse profissional, ele está muito antenado, por exemplo, desses veículos elétricos agora. Então, ele está buscando incentivos para o consumidor adquirir esse veículo. Qual o incentivo? Ele começa a conversar com o Estado para ter um IPVA menor, ele começa a conversar com o governo federal para ter um IPI menor, e assim, sucessivamente. Mas ele não é o lobista? Não, não, não. Porque quando você fala assim de conversar com o Estado, já parece que vem pornografia por aí, né? Exato, então. É? Por isso que eu fiz questão de vir aqui hoje para mudar esse chavão. Tá. Ele não é o... O lobista, ele está em baixa, né? Está em baixa. Nesse momento. Não. Tá. Mas as relações governamentais não vão, não vai substituir isso, não? É que existe, de fato, uma linha bem tenra aí entre os dois. Está no fio da navalha. Exatamente. Mas a tendência é substituir esses profissionais que não são adequados. Tá. Uma... Porque esse profissional de relações governamentais, o que ele respeita? Respeita o complice da empresa. Respeita a legislação vigente. O complice é o regulamento interno. Exatamente. É a corrigedoria da empresa. Da empresa, isso. Porque eles estão fazendo isso agora, depois que entornou o caldo, entendeu? Isso aí o complice é recente, né? Exato. Isso aí o complice. Ah, tinha lá nos Estados Unidos, tal, aquele negócio todo. Tanto é, foi bom... Mas no Brasil é recente, né? É recente. Mas foi bom você ter mencionado os Estados Unidos. No Brasil, depois que lavaram a jato aí as empresas aí, eles começaram com isso aí, né? Com esse complice que é a corrigedoria da polícia militar é um complice. Exato. Boa. E esse exemplo é perfeito. Perfeito. Certo. No Estados Unidos e na Alemanha... Essas relações governamentais é submetido ao complice da empresa? Lógico. Deve ser. Tem que respeitar. Tem que estar dentro do reglamento, né? Tem. Senão nem trabalha para a empresa. Porque senão o cara já vai querer, né? Quando fala de fazer contato com os governos, o cara já vai querer ir por trás da porta, né? Tá errado. Não, de forma ou outra. Não pode, né? Tem que mudar isso, né? Tem que ir pela frente, ué. É lícito, é legal. Tá. É que nem quando nós falávamos sempre dos consignados, lembra? Se for lícito, legal, ok, pô. Tem que fazer. Poxa vida. Não, o que eu fico pensando é assim. Eu comecei falando, né? Do momento no Brasil, né? Porque você só vê latinha, né? Sim. Virou o governo latinha. Latinha e um café, né? Latinha e uma loja. Fui na ótica aqui agora, do lado aqui, fechou já, né? Então... E no shopping, então? No shopping, no monte, um monte, né? Até tinha uma lojona lá, eu vou pegar o nome dela e em um dos programas eu falo, pra não errar o nome, que era assim, era meio frescote o nome dela, sabe? Sei, ah, é verdade. Era meio frescote o nome dela. Então, e eu acho... Ó, aqui, comigo, é o Savoy falando. Eu acho que essa bagaça lavava dinheiro. Até isso aí fechou, bicho? Né? Até essa fechou? Mamãe. Quem é você? É, eu sou o Savoy, meu menino. Eu sou o Savoy. Ô, nininho lindo! Agora que você lembrou, filho da mãe? Só que não. Tá dormindo? Ó, então, eu falava dessa questão da crise no país, e agora você vem mostrando esse lado dessa consultoria em relações governamentais, que pode empregar muita gente. Sim, sem dúvida. Pode empregar. Estagiário vai empregar? Vai. Emprega. Aí não vai dar certo. Depende do estagiário, né? É, né? Aí não vai dar certo, rapaz. Se for o beicinho, não dá certo. Não vai. Não dá. Com o beicinho, não dá certo. O Tiago Aguiar é advogado especializado em direito bancário, direito do consumidor, tá sempre conosco, é o nosso consultor aqui para relações governamentais. Exato. É, né? Relações governamentais do programa, está sempre conosco. Bacana isso aqui. Ó, nós vamos... Pode fazer agora um intervalo? Vamos fazer agora um intervalinho? A gente já volta falando um pouco mais desse assunto. Aí nós vamos partir direto, Thiago, para geração de emprego. Sim. Que é o que basta, entendeu? É o que basta. E vamos falar um pouquinho dessas relações governamentais aqui na área de tecnologia, por exemplo. Vou fazer uma exposição ao senhor contando a necessidade que tem, por exemplo, hoje, São Caetano, de ter esse avanço na área tecnológica. E aí, vou colocar o senhor aqui na roda para a gente bater esse papo aqui. Nosso assunto hoje é consultoria em relações governamentais. Ah, Savoy, o que tem a ver isso com o governo? Tem tudo e não tem nada. É isso, né? Exato. Tem tudo e não tem nada. É o que a gente falou até agora e a gente continua falando um pouquinho mais. Se você se interessou, manda um alô aí para a gente que a gente fala com o doutor Tiago Aguiar, para que ele possa aí falar até na sua empresa sobre isso aí, tá bom? Fazer essa palestra aí para vocês, tá joia? Então é isso aí. Já vendi sua palestra aqui, hein? Relações governamentais. Então é isso aí. O Savoy, o doutor Tiago, o nosso querido Renan Souza, o Beissola, o DJ Eddie, o J. Juninho, o Ceará, o nosso querido Filé de Chikungunya, o Vinícius D'Angelo. Nós voltamos já já aqui no programa Sem Limites de hoje. Até já. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continue igual. O que é 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 o que Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém Valorizar a vida, é isso que o CVV faz Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional Olá, estamos de volta Sem Limites com o Marco Savoy Toda a turma aqui da TVSC e WebTVSC com o programa Sem Limites Obrigado pela sua audiência, pela paciência O assunto hoje é um assunto diferenciado Porque a gente está falando através de uma nova tendência Que está surgindo aí, nos Estados Unidos tem bastante já desse Nos Estados Unidos e na Alemanha isso é lícito É legal, profissionais que só fazem esse tipo de trabalho Então, através dessa tendência, a gente trouxe aqui Doutor Tiago Aguiar, advogado especializado em direito bancário Em direito também do consumidor Que também está falando sobre isso Falando, tem estudado muito sobre isso Sobre as relações governamentais E tem falado sobre isso E a gente se interessou, tendo em vista Acompanhando o trabalho dele, escrito principalmente Em trazê-lo aqui para falar com a nossa audiência Sobre esse assunto E propondo a você também Caso você tenha interesse Você pode falar com a gente aqui A gente indica o Tiago aí Para ir expor aí para a sua empresa Para o seu público aí Toda essa nova sistemática das relações governamentais Tiago, São Caetano do Sul é assim Ele precisa de uma... Pegar um mote Um mote E muitos acham E até mesmo a Fiesp acha isso Que a área de TI Seria apropriada para São Caetano Porque a área de TI Ela é uma área que Não precisa muito espaço Certo Não precisa muito espaço Porque São Caetano não tem espaço E ela... E São Caetano está bem localizado Perto do Porto Perto do Porto Enfim, está estratégico Então, muitos políticos da cidade Têm falado sobre isso E até mesmo Sebrae e Fiesp Já estão falando nisso Certo? As relações governamentais Nesse caso aí Como que funcionaria? Então, boa Eu tive há algumas semanas Em reunião com os sete prefeitos Na agência aqui de desenvolvimento do ABC Saiu tudo bem de lá? Tudo bem, graças a Deus Graças a Deus Fica feliz E exatamente esse foi um ponto Que tocaram na reunião E inclusive lá nos debates Enfim, São Caetano é uma empresa Uma cidade extremamente estratégica Pela sua localização O espaço nessa área de TI Não teria demanda Enfim Mas eu vejo que esse profissional Ele tem que fazer uma parceria Com as empresas de TI E aí você pode trazer nacionais Ou multinacionais Mostrando o porquê de São Caetano E aí o governo de São Caetano Quando eu falo governo de São Caetano E a prefeitura Ele tem que mostrar incentivos Para trazer essa empresa para cá Qual incentivo, por exemplo, nós temos profissionais aqui da região Nós temos universidade aqui na região O Instituto Mauá Exato O Instituto Mauá A universidade Nós temos duas ou três universidades que podem gerar novos empregos aqui na região Tudo isso aí, essas perguntas que o senhor está fazendo É esse profissional É esse profissional Ou essa empresa de relações governamentais que vai fazer Isso E que vai se interagir Esse profissional vai visitar as universidades Vai verificar qual a demanda da região Ele vai visitar as empresas interessadas Vai visitar a própria secretaria de desenvolvimento da cidade É esse trabalho que ele faz Bacana, bacana, joia É, então Ah, agora Surge aqui uma pergunta que é a seguinte E como que essa empresa de consultoria A melhor proposta que foi feita foi essa De ter uma empresa fora daquela empresa que está contratando Sem limites aqui Empresa sem limites Está contratando a empresa TA do Dr. Thiago Aguiar Certo Como que a empresa sem limites vai pagar o senhor Então, mas dois assuntos Eu sempre defendo que as empresas devem ter esse profissional Número um Ele tem, as empresas tem que ter esse profissional Esse departamento Não é um profissional Não, mas depende da empresa ou como está caminhando Um profissional consegue fazer esse trabalho Grandes empresas, bancos, automobilistas Tem um departamento focado nisso Esse serviço é serviço de consultoria Consultoria, você pode ter consultoria Na área de TI Você pode ter consultoria na área jurídica Você pode ter consultoria na área de marketing As empresas sabem como fazer esse pagamento Mas se o cara não for empregado da empresa É pessoa jurídica É uma empresa contratando uma outra empresa Para fazer um trabalho Isso aí custa caro? Depende do projeto Depende do projeto Então, uma vez Eu entrevistava um dos filhos Do senhor Samuel Klein Que é o fundador e Proprietado das Casas Bahia E ele me dizia o seguinte Que Esse filho dizia o seguinte Que eles saiam com profissionais Sobrevoando locais Para ver de cima Aquele local onde eles pensavam Em pôr uma loja E depois tinha o pessoal de solo Que ia verificar o local Se ia alugar Se ia comprar O que ia fazer E fazer uma pesquisa ali na região Isso aí já é uma relação governamental Ou não tem nada a ver? Não Ela pode ajudar Tá Indo para esse exemplo O que esse profissional faria? Aquele bairro é um bairro que está em ascensão Ele consegue verificar quais as empresas Que estão próximas ali É um bairro de centro É um bairro regional Esse trabalho ele consegue fazer Ele consegue interagir com o sindicato Hoje os sindicatos são regionais É interessante colocar uma matriz ali Ou uma loja ali Nós vamos ter que fazer uma visita no sindicato? É, porque o que a gente começa a cair a ficha Porque é novo, realmente é novo Isso para o Savoy assim É novo para o senhor que já está nesse meio Nem tanto que o senhor já é palestrante desse tema Mas o que chama a atenção é o seguinte É que não é uma coisa só Como se fazia, por exemplo Esse filho do senhor Samuel Klein Porque ele tinha um tipo de trabalho ali Como gestor da empresa Ele tinha um tipo de trabalho Mas ainda tinha muito mais que as relações governamentais A consultoria poderia abranger tudo e apresentar para ele Mas hoje eu entendo que todo profissional tem que ser dinâmico Um advogado tem que ter uma parcela de administrador Um engenheiro tem que ter uma parcela de advogado Ele tem que saber Um engenheiro hoje é diretor de uma empresa Ou é presidente de uma empresa Ele tem que interagir com a área jurídica, de marketing O pessoal de marketing tem que saber Como é que está a legislação atual Para não criar algum produto diferente Então o profissional tem que ser bem antenado Ele não tem que ser conhecedor a fundo Mas ele tem que saber superficialmente Ele tem que ter o conhecimento, noção Exatamente Das questões que ele está tocando Isso Essa é a tendência, Thiago? Essa é a tendência Daqui para frente? Daqui para frente É Irreversível Quebrou esse paradigma e não volta mais Os bancos funcionam como? Nas relações governamentais? O banco tem esse departamento, mas com duas funções Cada bancão tem um departamento desse? Tem, é um departamento respeitado Então você vai lá naquele que tem um ali na berrina Ali um vermelhão assim, né? Tem, ah, é novo É, ele lá é grandão, hein? Lá dentro tem um... Então, esse profissional de relações governamentais Com certeza ele participou da escolha desse local Tá Caraca É lógico E agora ele tem um departamento lá Tem um departamento lá O banco ele tem esse departamento para duas coisas Uma é para fazer, sim, negócio com o governo Que é o caso do consignado É um profissional de relações governamentais Que faz esse link Banco e servidor público É um profissional de relações governamentais E outra é para saber realmente a tendência que vai Mudamos o governo hoje O governo federal, né? Saiu a presidente e entrou um presidente novo Qual vai ser o investimento que o país vai fazer agora? Ele consegue esse link Ele consegue saber Ele tem que ter todo esse levantamento Para estar apresentando para a diretoria dele Para o senhor O governo vai investir agora onde? Em infraestrutura? Qual é o foco hoje do governo? Acredito que o foco atual do governo é a geração de emprego Não tem foco nenhum, viu O homem foi até para a China Ver se traz algum xing-ling lá para nós Não, rapaz Aliás, foi a primeira vez que teve três presidentes no Brasil E um dia só, né? É, de manhã era Dilma Depois foi Michel Temer Ele viajou Rodrigo Maia virou presidente Três presidentes num dia só E sem eleição E o presidente da Câmara, o Pinguinha Que toma todas Aquele do Maranhão Mãe do céu Tá certo Tiago, assim Se você pudesse dar um conselho agora Para quem está te vendo ali Naquela Câmara 2 O que você falaria assim Desde o pequeno até o grandão Que esteve nos vendo Nessas questões Na questão das relações governamentais Número 1 Eu começo a dizer Que é uma área que está em ascensão Então os profissionais que gostam disso O profissional tem que gostar Um pouco de política Para entender a situação do país E a situação até do mundo Se interagir com o G20 Enfim O que está acontecendo hoje na China? Você tem que saber É o mínimo Então vai já ter um novo foco Da vida profissional Agora para as empresas Eu aconselho Que é fundamental A empresa ter um profissional Que cuida desse tipo de relações Porque ele consegue interagir Com todas Com todos os departamentos Da empresa E se ainda não tem ainda Que pense em contratar Pelo menos uma consultoria Para entender o que é E sim No futuro próximo Ter uma pessoa Para fazer esse trabalho Não pode confundir com o lobista Não Não pode Esse cara não tem nada a ver Com o lobista Mas foi bom você ter tocado Nesse assunto Que quem eram os lobistas De verdade hoje É o próprio dono da empresa É E os caras que pegavam Ele ia levar a propina E trazia a propina É assim Quando começou Mas esse cara não é profissional Um pouco depois Da promulgação Da constituição Aí o lobby Ele começou a aparecer O lobby Porque nos Estados Unidos Em outros países O lobby Ele é legítimo Mas o cara não é promíscuo Né cara Aqui é assim Eles fizeram Uma promiscuidade total Não lá Eles estão tão avançados Que lá O nome é Olha nós estamos aqui Nós estamos aqui embaixo Os caras Olha lá Lá quem procura Esse profissional É o próprio político O político procura Esse profissional Né Sim Perguntando assim Qual é O rumo Que eu devo tomar Para a economia crescer O que que a sua empresa Está precisando Né Para nós seguir adiante É o político Que vai atrás dele Aqui é inverso O político Ele fica esperando Esse tipo de profissional Chegar com aquela Uma linha 007 preta Né Esse profissional É o pior profissional Se você tem uma empresa Ou se você é um diretor De uma empresa E se chega alguém lá Querendo vender vento Para você Vender mágica Não vai nele Você tem que ser correto Tem uns que vende Vende vento E consegue vender o vento Exatamente Apesar que a ex-presidente Falava isso É Não Ela falava Tem que criar uma De encanar o vento De colocar o vento Dentro de uma garrafa Lembra disso Era um cúmulo Você tem que criar um método Para guardar vento Ela falou Vai guardar vento Mas era a cultura deles Esse pessoal sim É Esse pessoal E agora os fundos de pensão Estão indo para o Vinagrete Os caras conseguiram Meter a mão Em 58 bilhões Dos fundos de pensão Sabe o que é isso? Doutor Tiago Aguiar É uma pena que Eu te cortei Perdão Mas quando eles pegaram o governo Para voltar naquela situação Que eles pegaram Só em 2035 Tiago Obrigado pela gentileza Doutor Tiago Aguiar Estão à disposição Advogado Sempre falando conosco E hoje Nosso assunto aqui Foi Relações governamentais Essa nova profissão Esse novo jeito De fazer As empresas Crescendo um pouquinho mais Neste país Vamos acreditar nisso Caso você tenha interesse Nesse assunto Em falar com o Tiago Aguiar Você fala aqui com a gente A gente passa Os contatos dele Porque pela ética Da ordem dos advogados Do Brasil O doutor não pode Fornecer endereço Do escritório Do telefone Aquelas coisas mais Tá bom? Mas Ele está fazendo isso Mesmo como Explicação Ao senhor e a senhora Tiago obrigado Até a próxima Obrigado Fica com Deus Valeu turma Obrigado pela gentileza Ed Até mais J Nosso amigo Filé de Chikungunya Obrigado Beijinho É nosso O jeito que ele está Dando risada Cara É que hoje É que hoje O programa é sério Eu não posso Por você aqui Tchau gente Valeu Até mais Tchau Tchau